Por isso que ele é conhecido como Daniel do Açaí, nós estamos recebendo aqui a equipe, os meninos de guerra, os nossos funcionários também aqui contribuindo, funcionário que veio aqui lá de São Mateus, o nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês. Amém. São 600 galões de água de 20 litros, o nosso muito obrigado ao prefeito Daniel. Obrigado Daniel.